Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Você de onde vai, pra onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Sem te chegar no momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora Tive essa viola pra cantar Quem me der agora Tive essa viola Quem me der agora Tive essa viola pra cantar Quem me der agora Tive essa viola Era um dia, era claro, quase meio Era um canto falado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era morte ao redor, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de novo, nem receio Só sabia das ondas do mar Jogaram a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteio No meu campo não posso parar Quem me dera agora, tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora, tivesse a viola Quem me dera agora, tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora, tivesse a viola Quem me dera agora, tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora, tivesse a viola Tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora, tivesse a viola Quem me dera agora, tivesse a viola pra cantar